Salmo 91 A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele Ó Senhor Deus Tu és o meu defensor e o meu protetor Tu és o meu Deus Eu confio em Ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor Você não sofrerá nada Você olhará e verá como os maus são castigados Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor Por isso nenhum desastre lhe acontecerá E a violência não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for Eles vão segurá-lo com suas mãos Para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras Com os pés você esmagará leões e cobras Leões ferozes e serpentes venerosas Deus diz Eu salvarei aqueles que me amam E protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor Quando eles me chamarem Eu responderei E estarei com eles nas horas de aflição Eu os livrarei E farei com que sejam respeitados Como recompensa Eu lhes darei vida longa E mostrarei que sou o seu Salvador Amém